Agora você também pode levar o seu carro no Lava Rápido, igual o papai. Chegou o Aqua Rápido da Homeplay. Um brinquedo diferente de tudo que você já viu. Ele vem com quatro super carros e vários acessórios. E o mais legal, tem jato de água de verdade. Junte os amigos e comece a brincadeira. Aqua Rápido, pura diversão. Homeplay, brincando com você.